Eu vou embora Eu vou garimpar A quarta vez eu declaro Preste bem minha atenção A vida dos garimpeiros Que por esse mundo estão Trabalhando de noite Pra facilitar o pão É uma vida de amargura Todos podem acreditar Principalmente aqueles Que são pra garimpar Quando o garimpeiro é manso Trabalha tranquilizando Porém quando ele é bravo Não sabe se ele é passado O quarto de um coitado Termina sendo rasgado Quando é de tardezinho Volta pra seus barracões Vai comer a sua comida Só de arroz e feijão Vai dormir na sua rede Com a dor no coração Lembrando a sua esposa Maranhão Que ficou no Maranhão Maranhão Este é o Maranhão Maranhão Com a dor no coração Com a dor no coração Com a dor no coração Vou sair pelo mundo Com a dor no coração 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 Maranhão Gente, olha só o nosso programa Hoje está diretamente Na comunidade do Boquerão Curtindo a vigésima edição Da Corrida do Vento E bora curtir um pouquinho No forró do Xandinho Vem, Maranhão 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 E o vento, meu pescoço, mexe com toda a gente E o chuveiro de carroso, e o coração de repente Cheguei a vida favoroso Olha Francisco, olha o cachirinho, olha o cachirinho Eita, forroção Forroceiro, mas assim ó, assim ó Vai Vem Vai Vem 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 Esse teu suporte sagrado Vem no vento e meu pescoço O chupo tá refirado Toma o seu cheiro de voo Logo a soma acelerado Busca o bicho do amor 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 Coração é o chapéu! 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 E o chapéu! Coração é o chapéu! E o chapéu! Coração é o chapéu! E o chapéu! E o chapéu! Coração é 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 o chapéu! E o chapéu!